Salve, salve seus cabecinha de chueque da Bahia, tudo certinho com vocês, seus ProPlay capudo do Samsung Galaxy A01 Comigo tá tudo suave, na paz, graças a Deus, um ótimo início de semana aí pra todo mundo E seja todo mundo bem-vindo pra mais um conteúdo insano aqui no canal Major Play Game É canal de sensibilidade, de EPI, configuração pra tá ajudando vocês aí a tá subindo capa muito mais fácil no Free Fire E tropa, já tem umas duas semanas que chegou a nova atualização do Free Fire, né? Na quinta-feira, e muita gente tava me pedindo pra trazer esse videozão aqui com configuração completa De sensibilidade, de EPI, pro Galaxy A01, esse telefone da Samsung Então eu já quero convidar todo mundo e recomendo tá acompanhando esse videozão até o final, beleza? Assistindo, pegando todo o passo a passo das configurações que eu vou tá trazendo de EPI, de sensibilidade Algumas configurações adicionais, enfim, o videozão tá insano demais e tá completo Tenho 100% de certeza que quando você sair desse video, você vai dar só o famoso trilhão e sol vermelho Então, sem muita milonga, sem enrolação, vem comigo, tropa! Vamos lá galera, abrindo aí as configurações do seu Galaxy A01, vocês vão vir aqui nas opções do desenvolvedor, beleza? Abrindo aí as opções do desenvolvedor, vocês vão vir aqui na largura mínima, que no caso é a DPI Eu vou tá soltando duas opções de EPI pra você tá testando e treinando nessa nova atualização do Free Fire Que é a EPI 921, e se você não curte muito, também tem essa segunda opção que é 822 921, 822, as duas configurações de EPI pro seu Galaxy A01, beleza? Anotou, tirou o print, vamos agora pras configurações adicionais, pra tá melhorando a questão do desempenho Vocês vão vir aqui, ó, nessas animações de janela, transição, duração, tropa, todas elas vocês vão deixar desativada, desligada Isso aí não tem utilidade nenhuma e vai tá melhorando bastante, até pra você tá utilizando o seu telefone, rede social, enfim Pode deixar todas as três desligadas E lá embaixo nas opções do desenvolvedor, vocês vão vir aqui, ó, limite de processamento em segundo plano Eu aconselho quando vocês forem jogar, deixar no máximo dois ou três processos Pra alimentar a quantidade de programas, aplicativos, que vai ficar em segundo plano, aberto enquanto você joga Configuração de acessibilidade, aqui em melhorias de visibilidade, vocês vão tá ativando essas duas opções Remover animações e ponteiro, mouse, se tiver desativado, vocês vão ativar O tamanho e o estilo da fonte, quando vocês forem jogar, tropinha, pode arrastar tudo pro mínimo, beleza? Logo em seguida, vocês vão retornar, vai vir aqui, interação e habilidade manual O atraso do manter pressionado, vocês vão marcar essa primeira opção, que é o curto, beleza? E aqui abaixo, clique após o ponteiro parar, se tiver desativado, vocês vão tá ativando e deixa Atraso extremamente curto, 200ms E pra encerrar, vem aqui nas configurações de gerenciamento geral E de homem e entrada, velocidade do ponteiro, vocês vão colocar no rápido Arrasta tudo pro máximo E o botão principal do mouse, vocês vão tá selecionando o botão esquerdo, beleza? E suas lendas, antes de tá soltando pra vocês as configurações de sensibilidade atualizada pro seu Galaxy A01 Eu quero tá dando essa paradinha aqui rapidão Coisa de no máximo 40 segundos apenas pra tá convidando cada um de vocês Que ainda não tá inscrito aqui no canal Major Play Game É como eu sempre falo, né? A grande maioria chega aqui no canal, pega as configurações, vai embora Esquece de se inscrever, de deixar o like Isso prejudica demais o crescimento do canal Enfim, quero convidar todo mundo pra tá se inscrevendo Que é de graça, você não paga nada, beleza? Minimiza o vídeo, confere se tá inscrito aqui Se não, se junta a tropa capuda do Galaxy A01 E vem fazer parte aqui do canal Major Play Game E quem sabe a gente vai fechar aí o ano com a meta de 300 mil inscritos Pra isso, né? Depende de cada um de vocês tá colaborando E tropa, lembra também Muito importante, se tiver curtindo o vídeo Passo a passo das configurações Lembra de deixar o like Pra esse vídeo tá alcançando outras pessoas, né? O YouTube tá recomendando pra outras pessoas Que tá procurando uma sensibilidade, uma DPI pro Galaxy A01 Beleza? Deixou o like, se inscreveu, tudo ok? Vamos agora pras configurações de sensibilidade Atualizada pro seu Galaxy A01 Pra você tá utilizando nessa nova atualização Que chegou no Free Fire Pra qualquer uma daquelas duas DPI que eu soltei no início do vídeo Escolhe alguma das duas DPI Dá ok Entra no Free Fire e vai tá colocando essa sensibilidade Vamos lá, tropa Começando pela geral Que vocês podem deixar na 88 Ponto vermelho Vocês vão colocar na 86 A mira 2X Vocês vão colocar na 92 E a mira 4X Vocês vão colocar na 96 Beleza? A WM Olha, essas duas configurações Vocês podem tá regulando da sua maneira individual De cada jogador Essas duas configurações Beleza, tropa? E lembrando Se você colocar essa primeira opção de sensibilidade Que eu acabei de passar pra vocês Acabar não curtindo muito Não se adaptando Pra não perder toda a configuração Que eu passei no vídeo Uma segunda opção de sensibilidade É você pegar da mira geral A mira 4X E coloca tudo no 100 Coloca tudo no máximo Se tudo no máximo Você curtir Beleza, permanece Caso contrário Você mesmo vai tá regulando a sua sensibilidade Abaixando de dois em dois Começando pela geral Até a mira 4X 98, 96, 94 Vai abaixando de dois em dois Até você encaixar uma sensibilidade Pro seu estilo de jogo Mas lembrando É apenas uma segunda opção Se não curtir a primeira principal Que eu trouxe pra vocês Beleza? Tamanho do botão de tiro 50 Tá aí, tropa? Toda a configuração completa E atualizada A melhor sensibilidade E DPI pro seu Galaxy A01 Espero que esse vídeo ajude Cada um de vocês E valeu! Tchau! Tchau!